Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Pão bem quente com manteiga, abessa um guardanapo Um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar a seu pregueiro do lado qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa A pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra explantar mosquitos Vá dizer ao charoteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Pão bem quente com manteiga, abessa um guardanapo Um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu pregueiro do lado qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez para 344-333 E ordene ao seu Rosário que me mande um guarda-juva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu bolicheiro Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Pão bem quente com manteiga, abessa um guardanapo Um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vai perguntar ao seu pregueiro do lado qual foi o resultado do futebol E aí Legenda Adriana Zanotto